Shopping Nilópolis Square, em agosto chegou. Falando em agosto, lembra do dia dos pais. E um pai conectado é aqui no Shopping Nilópolis Square. Junte 100 reais em compras nas lojas participantes e concorra a 3 notebooks. Eu falei 3 notebooks. Você tem até o dia 12 de agosto, às 18 horas, para participar. Promoção Meu Pai Sempre Conectado. O que você está esperando? Vem para cá. Shopping Nilópolis Square, o shopping do coração.